Não havia planejamento. Rapidamente, o que aconteceu? Em seis meses eu simplesmente estava quebrado. Eu tinha 20 mil alunos, não era um negócio pequeno. Traduzindo para hoje, são milhões de faturamentos. Um mês. Seis meses depois, mensalidade em deflação e parcela em dólar subindo desproporcionalmente. Seis meses depois eu não conseguia pagar, eu simplesmente quebrei. Qual foi a minha saída? Franchise. Eu peguei as 17 escolas próprias, entreguei para 17 franqueados e eles passaram a me pagar royalties sobre faturamento. Então, o franchise foi apaixonante na minha vida porque ele trouxe a solução de forma não planejada. Foi no susto que eu consegui levar a minha história para frente. Fiquei com uma só em Lins. A primeira? Que foi a primeira, que era a minha base, meu modelo. Tá bom. E as outras 16 viraram franquias e dali para frente eu nunca mais parei de crescer. Chegando hoje a mais de R$3.500. Tchau, Tchau.